Me conta aqui, com o que você lava os seus pincéis? Mais um vídeo novo aqui no canal e hoje eu apareci aqui de um jeito diferente, né? Com essa cara limpa, inchada, não tem muito tempo que eu acordei. E ontem eu tive vários atendimentos e, consequentemente, meus pincéis estão sujos. E eu vou lavá-los pra deixar tudo certinho pro atendimento de hoje mais tarde. E eu pensei, por que não gravar como eu faço a limpeza, a lavagem dos meus pincéis? E é isso que eu vou mostrar pra vocês, que não tem segredo algum na hora de lavar. E como eu guardo todos os meus pincéis nesse estojo aqui, que deixa tudo bem organizado, é natural que depois de muitos atendimentos, eles acabem sujando, né? Com pó, com corretivo, com base e deixa aqui essa parte pretinha mais suja. O que eu faço pra poder higienizar? Primeiro eu uso um demaquilante, eu borrifo em todas as regiões que estão bem sujinhas, tiro aquele excesso de sujeira, né? Aquela maquiagem mais difícil de tirar. Aplico também um limpador de pincéis, depois que eu passo esse demaquilante. E em seguida eu aplico o álcool 70 pra poder finalizar essa limpeza e também, assim, desinfectar, né? Deixar totalmente limpo e seguro pros próximos atendimentos. Mas antes, se você chegou aqui agora ou está maratonando todos os vídeos segunda, quarta e sexta aqui no canal, já aproveita, se inscreve, deixa um like nesse vídeo. E também deixa nos comentários como você faz ou fazia antes de assistir esse vídeo pra poder lavar os seus pincéis. E o melhor, com qual frequência você costuma lavar seus pincéis? Sabe por que eu tô perguntando isso? Por quê? É comum, com as minhas alunas, eu já conversei muito sobre isso, é comum das pessoas usarem, usarem os pincéis, principalmente quando é automaquiagem. E, assim, o pincel ficar ali, olha, meses, anos, às vezes, sem ser lavado. E isso, gente, atrapalha demais na hora de maquiar, porque o pincel vai acumulando resíduo, tanto de pó quanto de produto cremoso, base, corretivo, e ele vai endurecendo, né? As cerdas não ficam tão macias como elas deveriam estar pra você se automaquiar, e isso, assim, vai dificultar demais. Então, se você tá assistindo esse vídeo aqui agora, e o seu pincel tá ali durinho de tanto produto, assiste aqui comigo, como eu faço, que é super simples de lavar, e já aproveita e lava o seu pincel hoje. Você vai ver o quanto ele vai ficar novo de novo, e vai facilitar na hora da sua automaquiagem. Pode confiar. Mas, antes de ir pro lavatório, você precisa fazer uma coisa importante. Não adianta pegar tudo e tentar ali lavar tudo de um jeito só, ou não separar os seus pincéis em categorias. Sim, separá-los em categorias. E quais são elas? Duas. Pincéis de produtos em pó e pincéis de produtos cremosos. Imagina só se eu pegar aqui os meus pincéis mais sujos, que é esse língua de gato aqui que eu uso pra corretivo, esse outro chanfrado, que é pra pastinha de sobrancelha, e o pincel de batom, que eles estão muito sujos aqui, de produtos bem cremosos, que são mais difíceis de sair. E eu lavar eles junto com meus pincéis aqui de esfumar, que são de cerdas naturais, tem que estar limpinhos, macios. A gordura desse tipo de produto cremoso tem, vai passar pro meu pincel de cerdas naturais, e não vai deixar ele com as cerdas soltinhas. Então é muito importante que você separe pincel de hidratante, de base, de corretivo, de pasta, de sobrancelha, de batom, em uma categoria pra lavar eles juntos. E os outros pincéis que são de pós, você vai lavar todos juntos também. E quando eu faço essa separação, eu ainda faço mais uma outra divisão entre as categorias. Como assim? Por tamanho. Por exemplo, aqui estão os pincéis que são de esfumar, e que tem tamanhos semelhantes, né? Então eu junto esse grupinho aqui de cinco pincéis, vou molhar e vou lavar tudo junto. Porque não adianta eu também pegar metade dos meus pincéis e tentar lavar tudo de uma vez só, porque pode ter algum que não vai ser tão limpo assim. Então, por exemplo, esses cinco aqui eu lavo junto. E ainda dos pincéis de pó, eu separei esses outros aqui, que são os pincéis menores de sombra e de precisão. Então esses aqui eu também vou lavar junto. E separando assim por tamanho, vai facilitar muito a limpeza deles. Quando são pincéis muito grandes também, por exemplo, esse de pó aqui, que é o mais fofão que eu tenho, eu costumo lavar ele sozinho, porque ele é muito grande, né? E aí esses dois aqui eu também lavo somente os dois juntos. Estou com os meus grupos de pincéis separados e já vou começar a limpeza. E com o que eu lavo? Com detergente neutro, tá? Isso aqui tira gordura, tira toda a sujeira dos seus pincéis. O mais importante é você separar, né? Não lavar muitos pincéis de uma vez só, pra você conseguir limpar eles com mais facilidade. Então, primeiro o que eu faço? Eu abro a torneira aqui, molho somente as cerdas, venho com detergente e coloco na palma da minha mão essa quantidade significativa. E agora eu vou pegar aqui no cabinho do pincel e só com as cerdas vou fazer esse movimento circular, ó. Tá vendo que o grosso da sujeira já vai saindo automaticamente, né? E vou fazendo esse movimento circular, vou enxaguar aqui pela primeira vez, só pra poder tirar o excesso de produto e vou fazer o mesmo processo. Vou colocar aqui mais detergente e vou continuar fazendo esse movimento circular aqui. E aqui vocês já podem perceber que a espuma já fica clarinha, né? Porque praticamente toda a sujeira já saiu com muita facilidade. E dou essa apertada aqui nas cerdas, que facilita muito. E o que que acontece? Na hora do atendimento, da sua automaquiagem, é normal a gente sujar os cabos também, né? Então eu aplico uma quantidade de detergente no próprio cabinho do pincel e também, ó, limpo. Não é toda vez que você precisa lavar os cabos, tá? Mas eu costumo fazer porque acaba sujando e tudo pro pincel ficar bem limpinho. E agora eu vou enxaguar. Vou aqui passando cerda por cerda até eu ver que não tem mais detergente e aí a limpeza tá pronta. Depois de enxaguar, eu sempre tiro o excesso apertando as cerdas e vou reservar esses pincéis aqui no cantinho porque depois eu vou deixar eles secarem. Com os pincéis de produtos cremosos, eu faço o mesmo processo, tá? Só que eu não molho as cerdas dele de início. Eu já venho aqui, olha, aplicando no detergente e olha só como a sujeira já sai fácil. Tiro aqui, agora sim, o excesso de sujeira. Só que nesse tipo de pincel eu faço essa aplicação do detergente de três a quatro vezes. Porque aqui como o produto ele é gorduroso, ele é mais difícil de tirar então eu preciso aqui insistir, sabe? Aplicar o detergente mais vezes. E basicamente é esse o processo. Depois que eu termino de lavar a primeira coisa que eu faço é continuar separando eles em grupos. Eles aqui estão todos molhados, todos encharcados. Nessa toalhinha, que já é própria pra eu limpar os meus pincéis, as esponjinhas eu faço o quê? Eu faço esse movimento de vai e vem seco os cabinhos e eu vou deixar aqui esse pincel separadinho pra quê? Pra ele terminar de secar. Então eu sempre tiro esse excesso de água porque aqui ele tá muito encharcado senão ele vai demorar muito a secar. Então é só tirar o excesso aqui na toalha seca limpo o cabo pra ele não ficar muito tempo molhado e vou deixar aqui por algumas horas até eles secarem completamente. Viu como é simples? Agora você não tem mais dúvida na hora de lavar seu pincel e ele sempre vai tá ali bem macio, limpinho na hora de você fazer sua maquiagem. É o que eu sempre falo com as minhas alunas. Na automaquiagem, independente do que você for fazer não tem nada mirabolante, nada difícil demais. São os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo vou reforçar aqui mais uma vez comenta, deixa o like se inscreve no canal porque me ajuda muito e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, tchau!